Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota em que comenta a decisão do presidente americano, Donald Trump, de construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Nós vamos conversar com a repórter Luana Karen, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre esse assunto. Olá, Luana. Olá, Roberto. Na nota, o Itamaraty disse que a grande maioria dos países da América Latina mantém estreitas relações de amizade com o povo norte-americano. Por isso, o governo brasileiro via com preocupação a ideia da construção de um muro entre México e Estados Unidos sem que haja consenso entre os dois países. A nota do Itamaraty reforça a conduta do Brasil para solucionar questões entre povos amigos com base no diálogo. Na quarta-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para iniciar a construção de um muro na fronteira entre o México e Estados Unidos. Essa era uma das principais promessas de campanha de Donald Trump, o que, na visão do agora presidente dos Estados Unidos, seria uma forma de se evitar a imigração ilegal no país. Trump disse ainda que faria o México pagar pela construção desse muro. Por outro lado, o presidente do México, Henrique Penha Neto, disse que lamentava e reprovava essa decisão e reafirmou que o México não vai pagar essa conta, Roberto. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. Sol, praias lotadas, o verão continua a todo vapor. E a Marinha do Brasil está de olho no tráfico das embarcações para garantir a segurança dos passageiros e também dos banhistas. A repórter Natália Mello foi conferir a Operação Verão no Rio de Janeiro. A Operação Verão da Marinha tem foco no cumprimento das regras de segurança de navegação de embarcações que aumentam a circulação nas praias brasileiras durante o verão. A ação é uma forma de conscientizar os condutores e, assim, prevenir acidentes. Nós conversamos com os proprietários e buscando passar para eles, também para as demais pessoas que estão nessas embarcações, da importância de cumprir todas as normas da autoridade marítima. De acordo com a diretoria de Portos e Costas, mais de 40% dos acidentes registrados em 2016 aconteceram durante o verão. As lanchas e as motos aquáticas lideram essas estatísticas e foram responsáveis por 70% das ocorrências nos últimos três verões. Por isso, o foco da campanha é justamente neste tipo de embarcação. É fundamental que eles estejam habilitados, que eles tenham consciência de segurança ao empregar essas embarcações. E nunca, nunca passar essas embarcações para pessoas não habilitadas, especialmente menores de idade. A diretoria de Portos e Costas lembra que a maioria dos acidentes registrados com embarcações acontecem por falha humana. Por isso, a Marinha do Brasil divulgou algumas recomendações, como navegar a mais de 200 metros da praia, ter sempre em mãos documentos obrigatórios, conduzir a embarcação em velocidade segura, fazer a manutenção da embarcação regularmente e não ingerir bebidas alcoólicas. Ele deve conhecer o tempo, as condições climáticas, ele deve conhecer o local certinho onde ele vai navegar, o trajeto que ele vai fazer, deve informar essa posição para onde ele vai junto à sua marinha, entidade ou seus parentes, para caso de algum sinistro, o pessoal saber para onde ele foi. E também ele deve manter-se afastado da nossa ola para que evite o tráfego junto aos banhistas. Este marinheiro garante que está sempre em dia com as obrigações. Quando estamos navegando, ter cuidado com o próximo que está ao nosso redor, embarcações que estão atravessando na nossa frente, barcos à vela tem prioridade, porque eles estão à vela e nós somos a motores. Temos que ter colhetes em dia, documentação tem que estar em dia, o seguro, extintores principalmente. Temos que ter cuidado com os estripulantes, as pessoas que estão a bordo. O estado do Rio de Janeiro tem neste ano previsão de um déficit de 26 bilhões de reais, ou seja, o estado gasta mais do que arrecada. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou nesta semana um plano para recuperação fiscal e reequilíbrio econômico do estado do Rio de Janeiro. O governo federal e o estado do Rio de Janeiro assinaram um termo de compromisso para pôr em prática o plano de recuperação fiscal do estado. As medidas estão condicionadas à aprovação pelo legislativo. De um lado, o governo federal vai encaminhar ao Congresso Nacional projeto de lei complementar com mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal. A medida vai beneficiar não só o Rio de Janeiro, mas também outros estados que estão em situação semelhante. Por outro lado, o governo carioca deve aprovar na Assembleia Legislativa medidas de ajuste para redução de despesas. A previsão é que o Rio de Janeiro termine 2017 com 26 bilhões de reais de déficit. Para sanar o saldo negativo nas contas públicas, foi acertado. Aumento das receitas estaduais em 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2017. Os recursos virão do aumento do ICMS, da criação de um fundo para que empresas que foram beneficiadas com incentivos fiscais contribuam com 10% do valor desses incentivos. E um acordo com a Petrobras. Outro pilar no plano de ajuste é o corte de 9 bilhões de reais nas despesas estaduais. Por exemplo, com a redução do número de secretarias e autarquias e a criação de um plano de incentivo à demissão de servidores. Mudanças também devem afetar a Previdência do Estado. A proposta é que se aumente a contribuição previdenciária dos servidores estaduais de 11 para 14% e seja implementada uma cobrança adicional de 8% para os próximos três anos. A medida deve melhorar o fluxo do Caixa da Previdência em 3 bilhões e 200 milhões de reais só em 2017. Outra medida está baseada na repactuação das dívidas do Estado, o que deve gerar mais 6 bilhões e 200 milhões de reais. Ao todo, essas medidas vão adicionar cerca de 19 bilhões e 600 milhões de reais ao Caixa do Estado do Rio de Janeiro. O restante do déficit de 26 bilhões de reais virá de empréstimos que terão como garantias o valor obtido com a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, a SEDAI, e a antecipação de recursos obtidos com os royalties do petróleo. Não há aporte de recursos da União. A União não vai prejudicar o seu ajuste fiscal para endereçar a questão fiscal dos Estados. Terceiro, o programa é um programa rigoroso em que os Estados, e o Estado do Rio, no caso, ou outros que queiram se candidatar a um programa similar, fazem ajustes muito sérios nas suas contas de despesa e de receita e da Previdência, e, portanto, viabilizam o equilíbrio fiscal dos Estados ao longo do tempo. Com essas medidas, a gente vai zerar o déficit da previsibilidade para os funcionários receberem em dia seus pagamentos. As inscrições para o sistema de seleção unificada foram prorrogadas até domingo. Nós vamos ao vivo a São Paulo conversar com o repórter José Luiz Filho. Olá, José Luiz. Olá, Roberto. O prazo terminaria hoje, mas foi estendido por causa das dificuldades de acesso dos estudantes ao sistema. Agora, os interessados têm até, como você disse, domingo às 23 horas e 59 minutos para se candidatar. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. Nesta edição, são 238 mil vagas em 131 faculdades, universidades e institutos federais. Os estudantes são selecionados com base na nota do Enem, mas cada instituição define o cálculo que será usado para a escolha dos novos alunos. Para participar do processo, o estudante não pode ter tirado nota zero na redação do Enem. Mais de 2 milhões de estudantes já se inscreveram no SISU. Caso tenha algum problema, o candidato deve entrar em contato com o Ministério da Educação. E isso pode ser feito pelo telefone 0800-616161 ou pelo e-mail ouvidoria.mec.gov.br. Roberto, eu volto com você aí em Brasília. Tá certo, Sérgio. Obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Uma boa tarde para você. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto